Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na nossa live. Hoje o tema da nossa live é como receber muitos pics usando as frutas que você tem em casa. Se você não me conhece, eu sou a Cris, eu sou especialista em geléia zeraçúcar e eu ajudo você a fazer mais de 3 mil reais com geléia zeraçúcar em casa. E eu quero lembrar você que está se aproximando a semana lucrativa com geléia zeraçúcar que vai começar que dia? No dia 4 do 3. Já vai marcando aí nos comentários pra você não esquecer. 4 do 3 começa a semana lucrativa com geléia zeraçúcar, vai ser sempre às 19h30. Serão 4 aulas gratuitas onde eu vou mostrar pra você o passo a passo pra você fazer mais de 3 mil reais com geléia zeraçúcar na cozinha da sua casa. E vamos que vamos, vamos ver quem está chegando aí. Nara, Ceisa, Rosilane, vão chegando, vamos esperar um pouquinho e vamos começar essa live como a gente sempre começa. Escreva aí quem é do reino e quem não é do reino. Se você é do reino das geleeiras, já faz parte do projeto, escreva sou do reino. Se você não é do reino, escreva não sou, mas serei. Já profetiza que você vai ser. Que logo, logo nós vamos abrir as portas do reino e você vai ter a oportunidade de ser. Sou do reino, quem mais? Vão escrevendo aí, vou dar um minutinho pra vocês escreverem. Pro pessoal chegar na live. Sou do reino, sou do reino, quem mais? Sou do reino, quem mais? Eu não sou, mas serei, isso mesmo. Elisa, muito bem, quem mais? Escreve aí, quero ver quem tá aqui, quem é a geleeira que é do reino. Hoje eu vou ensinar vocês, hein? Ó, tem frutas aqui, tá? Hoje vocês vão aprender a escolher frutas, tá? Eu vou ensinar vocês a escolher fruta do jeito certo pra sua geléia ficar perfeita. É o primeiro passo pra você se tornar uma geleeira profissional. Começa pela escolha das frutas. Quem mais? Escreve aí, não sou do reino, mas serei. Escreve aí, quem é do reino, sou do reino. Se você não sabe o que é do reino, o reino é o projeto Geleeira 5K. Já são geleeiras que estão no campo de batalha com a mão na massa. E já fazem geléia zero açúcar, certo? Se você não é do reino, escreve não sou, mas serei que você vai aprender, tá? Logo, logo você vai saber fazer e você será do reino também. Vamos lá, gente! Vamos começar, antes de eu começar a mostrar pra vocês aqui a escolha das frutas, vamos conversar sobre a importância de você ser uma mulher independente financeiramente. Hoje eu tava conversando, eu conversei a tarde com a Denise, uma hora da tarde. Aliás, se você não viu o depoimento da Denise, recomendo que você volte lá, tá lá no feed. Assista o depoimento da Denise, que foi incrível. E uma das coisas que eu conversei com a Denise hoje, que eu compartilhei com ela, que já aconteceu comigo, quando você vai no mercado, você que é mulher, escreve aí no chat se você gosta de cozinhar. Primeiro escreve aí, gosto de cozinhar, não gosto de cozinhar. Eu sou uma pessoa que gosto de cozinhar. E com a gente, geralmente, as mulheres que gostam de cozinhar, e tá tudo bem se você não gostar, tá? Fazer geléia, você não precisa gostar de cozinhar, porque é mais fácil fazer arroz. Mas, geralmente, as mulheres que gostam de cozinhar, quando elas vão no mercado, elas gostam de comprar uns produtinhos diferentes, que a gente sabe que tem umas marcas específicas, que deixa a comida mais gostosa, né? Quem é cozinheira aí vai falar, não precisa nem ser cozinheiro, você faz um feijão com arroz, bife, uma saladinha, pra você comer todo dia, que seja bem feito, você já gosta de cozinhar. Escreve aí, gosto de cozinhar, não gosto de cozinhar, só pra eu saber. E aí você vai no mercado, e você não tem dinheiro pra comprar as coisas que você gosta, e você tem que ficar contando moedinhas. Isso daí é humilhante, pra quem gosta de cozinhar. É uma sensação de humilhação, porque a gente não poder nem comprar os produtos que a gente quer pra fazer uma boa comida. Escreve aí se você concorda comigo. Eu já passei por isso. Eu ia no mercado, tinha que ir pra calculadora, fazendo cálculo de cada coisinha que eu colocava no carrinho, porque senão o dinheiro não dava pra passar no caixa. E muitas vezes eu tinha que comprar produtos mais baratos, porque era que o dinheiro dava. Só que eu não ficava feliz com aquilo, porque eu sabia que aquilo, a comida não ia ficar gostosa. Certo? Escreve aí se você já passou por isso e você compartilha. Ah, eu passo por isso. Amo cozinhar? Ah, você passa por isso, Clarice? Então eu compartilho do seu sentimento, porque eu já passei muito por isso. E isso é uma coisa que deixa a gente triste, e entristece nosso coração. Por isso a importância de você ser independente financeiramente, que você vai lá com o seu dinheiro, vai comprar as coisas que você quer, da marca que você quer. E se você tiver vontade de comer uma comida, se você tiver vontade de fazer uma comida especial pra sua família, você pode ir lá comprar e fazer. E você não vai ter mais esse problema de ser humilhada, porque você não tem dinheiro. Certo? Outra coisa muito ruim também, que eu já passei, por que que eu compartilho com vocês? Eu compartilho com você, mulher que tá aqui, pra você entender, pra você fazer uma reflexão do que você tá vivendo na sua vida hoje, que você pode mudar, só depende de você. Outra coisa, pedir dinheiro pro seu marido pra comprar uma calcinha. Falta de dignidade. Quem aí já pediu dinheiro pro marido pra comprar uma calcinha? Escreve aí, eu já pedi. Escreve. Eu compartilho, porque eu já fui dependente financeiramente, e a gente tem que pedir dinheiro pra comprar calcinha, né? Porque a calcinha rasga, fica feia, você tem que pedir dinheiro, e é vergonhoso, né? A gente pedir dinheiro pra comprar uma calcinha. Escreve aí se você faz isso, ou se você já fez. Se você faz, você vai parar de fazer, porque você vai se tornar independente financeiramente. Se você já fez, parabéns, porque você não faz mais, porque é falta de dignidade uma mulher ter que pedir dinheiro pro marido pra comprar uma calcinha, né? Isso aí é o fim do mundo. E aí você fala assim, ai não, mas o meu marido dá dinheiro pra mim, ele é bonzinho. Mentira! Ele não fala nada pra você, mas no fundo ele tá falando, a mulher não tem nem dinheiro pra comprar uma calcinha, o que eu quero pra mulher dessa? É isso que eles pensam, viu? Ele não fala, mas ele pensa, tá? Isso de você, ele não te valoriza, quando você pede dinheiro pra ele pra comprar uma calcinha. Se você quer valorizada, você tem que ter o seu dinheiro pra comprar as suas coisas. Homem, dá valor pra mulher que corre atrás das coisas. Não mulher que fica pedindo tudo pra ele, pra comprar tudo. É horrível, né? Então, pensa bem. Se você tem um casamento assim, se você vive assim, seu casamento vai tá, tá se destruindo. Ah, porque ele não fala nada. Claro que ele não fala. Ele vai falar isso pra você, mas ele pensa, certo? Agora, outra coisa que eu quero falar pra você. Você, fica olhando essas blogueiras na internet, fica olhando essas casas bonitas, você quer reformar a sua casa, né? Eu também sempre tive o sonho de ter uma casa bonita. Quem não quer ter, né? Uma casa bonita. Com um sofá confortável. Ai, peraí, tô espirrando. Com um sofá confortável, né? Com uma cozinha confortável. Você quer ter lá um quarto bonito, quer ter aqueles edredons chiquérrimos. Todo mundo quer, né? Ter uma casa bonita pra você poder também proporcionar pra sua família um conforto. E se você quer reformar a sua casa, você tem que trabalhar, mulher. Porque se você quer realizar o seu sonho, do céu não cai nada, tá? Eu sei que muita gente quer reformar a casa, quer comprar a casa, quer fazer um tanto de coisa, né? Quer ir no salão, quer arrumar o cabelo, quer ficar bonita, né? Muitas coisas a gente quer cuidar da sua saúde, que não é barato cuidar da saúde não, tá? Você fala assim, ah, eu não quero cuidar da saúde. Você deveria querer cuidar da sua saúde, você que tá aqui. Sabe por quê? Quando você se cuida, quanto mais você se ama, mais você atrai pessoas perto de você boas e que vão te amar verdadeiramente. Quanto mais você é largada, quanto mais você não se cuida, quanto mais você fica comendo desesperadamente, você fica usando qualquer roupa, você não vai no salão, você não tá com a sua autoestima lá em cima, menos pessoas boas se atraem pra perto de você, certo? Então você deveria querer se cuidar se você não se cuida. E se você também não se cuida até hoje, porque você não tem dinheiro, a culpa não é sua, tá? Eu também já tive um momento da minha vida que eu tive ansiedade, que eu não levantava da cama, que eu tava acima do peso, 15 quilos acima do peso, você não se sente bonita, você se sente... Ah! E outra, você envelhece 20 anos, tá? Se você tem 40, você tem cara de 60, se você tem 60, você tem cara de 80. É bem isso, tá? Quando você não se cuida, só a autoestima vai pro chão. Então, se você tá vivendo isso, agora, você vai ter a oportunidade de mudar de vida, aí só depende de você. porque enquanto a gente não tem oportunidade, a culpa não é nossa, porque a gente não tem como, não tem o dinheiro, não tem como. Mas a partir do momento que você enxerga a oportunidade e que é apresentado pra você, se você não se move, se você não tem iniciativa pra mudar, você vai viver a vida inteira desse jeito, com a sua autoestima lá embaixo. O que que acontece? Você vai ficar doente, vai ter fibromialgia, vai ter um monte de doença emocional, vai viver com bolsinha de remédio. Por quê? Porque você não dá o primeiro passo, você fica nessa zona de conforto, certo? Ainda mais se você for casado, você morre, seu marido arruma outra, é assim que acontece. Você não tá achando não que você vai morrer, ele vai ficar esperando lá, sem ninguém, não é isso não, viu? Eu vou falar pra você, eu tenho a minha madrinha, ela faleceu com 95 anos, e meu padrinho morreu um pouco antes. Ela é mulher, meu padrinho morreu, ela arranjou outro. Ela ficou namorando até 95 anos. E é a mesma coisa com o homem, tá? Se ela tivesse morrido antes, a gente tinha arrumado outra. E é assim, a pessoa vai viver. E tá tudo bem, a pessoa ser feliz. Então, se você tá aí com dor, você tá aí, tô com dor na junta, tô com dor aqui, tô com dor aí, começa a se cuidar, viu? Começa a se cuidar, porque se não se cuidar, você vai embora. É assim que acontece. Viúva é quem morre. É bem isso? Escreve aí, vocês concordam com o que eu tô falando. A Cris tá falando a verdade pra você, hein? A verdade, às vezes, é uma dor oculta que ninguém te fala, mas eu tô falando que é verdade, porque eu sei que você sente isso. Escreve aí, é verdade, o que eu tô falando. Que eu quero ver se vocês estão conectadas comigo aqui. Vão escrevendo, que eu vou começar agora a mostrar pra vocês como vocês vão escolher fruta. É verdade? Muito bem. Vocês são muito sinceras, viu? Muito bom, coraçãozinho pra vocês, porque é verdade mesmo. Porque às vezes eu falo coisa nas lives, a pessoa fala, ai, a Cris fala muito na cara, ela é muito sincera, mas é verdade, tem que ser sincera com você. Quem é feliz, tendo um monte de doença, tomando um monte de remédio, estando acima do peso, nenhuma roupa que você vai comprar fica bom pra você. Eu já tive, eu já passei por isso. Você põe uma roupa, fica feia, põe outra, fica feia, põe outra, fica feia. Aí você acha assim, o problema é com a roupa. Não, mulher, o problema é com você. A roupa tá lá, linda maravilhosa, vai uma pessoa magrinha, põe, fica lindo. Você, tudo que você põe, fica feio. Por quê? Porque você não se cuida. E é isso que acontece. E você pode se cuidar? Pode. Ai, não importa se você tem 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Não importa a sua idade. O que importa é que enquanto você estiver respirando, você precisa cuidar de você, você precisa se amar. É isso que importa. Certo? Então, se você é mulher aí, tem 40 a mais, nunca realizou seu sonho, nunca conseguiu, sabe, ir num salão, nunca conseguiu arrumar o seu cabelo, às vezes você quer, tenta emagrecer, você não consegue, porque você precisa de uma ajuda. Você precisa ter dinheiro pra pagar um nutricionista, você precisa ter dinheiro pra ir numa academia, você precisa ter dinheiro pra comprar os suplementos que você precisa comprar, que vai ajudar no seu emagrecimento, você precisa ter tudo isso. E pra você ter todo esse acompanhamento, o que você precisa ter? Dinheiro pra pagar, né? Dê de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Isso aí é a passagem da Bíblia. Então, se você quer mudar a sua realidade, você precisa trabalhar, né? E trabalhar numa coisa que te dá dinheiro, que agora nós vamos conversar sobre isso. Eu quero minha independência financeira, isso mesmo, você tem que querer. Quando você quer ser independente financeiramente, você consegue, por quê? Porque você age, você tem que tomar uma atitude pra mudar de vida. E outra coisa importante quando você é independente financeiramente, se você tá em algum relacionamento tóxico que você não suporta mais ficar com a pessoa do seu lado, você pode pegar a sua bolsinha, sair e ir pra onde você quiser. Você não depende de ninguém pra viver. Tem muitas mulheres que vivem relacionamentos horríveis, tóxicos e tem que ficar com a pessoa porque ela não tem dinheiro pra viver sozinha. E isso é importante que eu conheço muitas mulheres, inclusive a gente tem muitas mulheres no projeto que elas se tornaram independentes financeiramente, se libertaram de relacionamentos tóxicos e hoje vive feliz, não toma mais remédio, vivia tomando remédio pra depressão, vivia com dor aqui, dor ali, não toma mais nada, vive plena e feliz. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que te traz doença também, tá? Você tem que prestar muita atenção com as pessoas que estão aí do seu lado e se é uma pessoa tóxica, você pode se libertar. Tenho diabetes, sou do reino, de forma alguma é ser saudável. Saudável se amar, né? Adoro assistir você, porém hoje vim dizer oi. Ah, nossa, Cleide, você perdeu sua mãe? Perdi minha mãe ontem. Ai, que pena, sinto muito, viu, Cleide? De verdade. Fiquei bem triste, que pena. Mas olha que Deus conforta o seu coração, viu? Porque às vezes ela tá no bom lugar também, né? Ela tá melhor que às vezes estivesse sofrendo aqui. Cris, como faz pra fazer uma boa quantidade de lei? Ô, Cris, isso aí você pergunta lá no grupo, tá? Isso aí responde lá pra você o processo, tá? De produção. Você é quase uma palestrante, mas eu não sou palestrante. Eu tô aqui pra ajudar você a fazer uma reflexão na sua vida e a mudar de vida, porque uma das coisas, um dos pilares, assim, do projeto, propósito de vida é ajudar o máximo de mulheres a se tornar independente financeiramente pra não acontecer igual aconteceu com a minha mãe. Vocês sabem, minha mãe morreu aí com 67 anos, ela não conseguiu realizar nem o sonho dela, só cuidava da casa, dos filhos, do marido e ela queria visitar os parentes em Minas, tão pertinho, né? Ela morava em Taubaté pra visitar os parentes em Minas, não foi e morreu sem realizar nem o sonho dela. Eu tinha o sonho de ter um negócio, uma excelente cozinheira, cozinheira de mão cheia, minha mãe, era mineira, comida dela era maravilhosa, até hoje nunca comi uma comida tão gostosa igual a dela e morreu, certo? E depois disso, eu que realizei o sonho dela e eu quero o que que aconteceu? Eu não quero que você que tá aqui aconteça o que aconteceu com a minha mãe, que você morra sem realizar seu sonho. Eu quero que enquanto eu respirar, eu quero ajudar o máximo de mulheres possível a ser feliz enquanto estiver respirando. E ó, você tem que ser feliz hoje, tá? Não adianta você ficar falando assim, ai, quando que vai abrir outra turma? Quando que vai abrir outra turma? Isso aí, ó, é conversa de quem não quer fazer nada. Você tem que aproveitar a oportunidade, é agora, não é depois, tá? Pensa bem isso, tá? Porque quando começa com essa conversinha, eu já sei que a pessoa não quer nada com a vida. E se não quer, aqui não é o lugar pra você. Aqui é o lugar pra você, se você quer ser independente financeiramente, quer ganhar dinheiro, eu vou ensinar e vou ajudar você, mas é aqui, tá? Mas também precisa você ter iniciativa, né? Ó, vamos lá. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que vocês escolhem as frutas. Eu já ensinei algumas vezes, mas tem muita gente nova chegando todo dia aqui, graças a Deus. Eu acho que a gente tem alcançado muitas e muitas mulheres e esse é o propósito do projeto. Então, se você já aprendeu isso, tá tudo bem, reforce o que você aprendeu. Se você tá chegando aqui agora, presta atenção que você vai aprender a escolher fruta. Aqui, a gente tem o abacaxi. Como que escolhe o abacaxi? Vamos escrevendo aí no chat, se você já sabe. Se você já participou de uma live que eu já ensinei pra você, escreve aí no chat como que escolhe o abacaxi, que eu quero ver se você vai saber. Se eu não vou trocar a luva? Não, eu não... Ah, não, eu não vou trocar... Eu não vou trocar a luva porque eu tô ensinando você aqui a escolher fruta. Eu não vou usar essa fruta pra fazer geleia, tá? Se eu tivesse usando essa fruta pra fazer geleia, eu iria trocar, tá? Mas no caso dessas frutas aqui... Pra fazer geleia. E outra coisa, antes de você fazer geleia, você tem que fazer a higienização de quatro passos, tá? Não é assim. Isso aqui é uma fruta que não foi higienizada. Antes, você tem que fazer a higienização de quatro passos, você pode usar uma luva e se você tiver resfriado, você usa uma máscara também, que é super importante, tá? Mas no caso aqui, é só a escolha das frutas sem higienização, sem processo de produção. Arrancando a coroa da pétala, olha se vai estar verde, porque o ideal é... Ah, isso mesmo! Muito bem! Arrancando a coroa. É, vocês são espertos, hein? Então, vamos lá, ó. O abacaxi tem que estar verdinho sempre, vocês tem que olhar verdinho, tem que apertar aqui embaixo, né? Ele não pode estar úmido, tem que estar sequinho, sempre sequinho. Se ele tiver úmido aqui, ele tá passado. Aí não é, você vai comprar, você vai comprar o abacaxi errado. E aqui, o que você tem que fazer? Puxar, ó, tá vendo? Vocês aprenderam. Se ele sair, se você colocar a mão e já sair, ele já não tá no ponto. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma leve puxadinha, ele demora um pouquinho, tá vendo? Puxou, deixa eu pegar o outro. É sempre do meio, tá? Ó, e aí saiu, tá vendo? Ele fica, ele é um pouquinho durinho pra você puxar. Puxou, saiu. Vamos ver o que a Andrea, a Andrea falou, ontem fui no churrasco de aniversário do meu sobrinho, levei minhas gelés com a degustação e vendi 40 potes. que levei, se tivesse levado mais seria vendido também. Nossa, 40 potes. Nossa, Andrea, super parabéns. Ó, gente, um dia. Ela vendeu 40 potes, 300, 600, 600, deu mil e algum, 1.200 mais ou menos reais em um dia. Nossa, maravilhoso. Parabéns, Andréia. Eu te falei que você vai dominar a sua cidade, que você vai se tornar referência, tinha certeza disso. Bom, entenderam como que escolhe abacaxi? Abacaxi, apertou aqui, vou explicar de novo, tem que tá sequinho, pegou, ó, tem que tá um pouquinho durinho, puxou a pétala, geralmente você tira do meio, tá? Puxou, saiu, abacaxi no ponto certinho, os meios aqui tem que estar verdes, tá? Se esse meio aqui tiver amarelinho, você não compra porque o abacaxi tá passado. Ó, deixa eu mostrar pertinho, tem que tá verdinho, tá? Aqui, tá vendo, ó, os meinhos tem que tá todo verdinho, do jeito que tá aqui, bem pertinho pra vocês verem, tá? Então vamos lá, esse aqui é o abacaxi, agora vamos lá, maçã, como que a gente escolhe a maçã? Maçã vocês estão sabendo já, escreve aí no chat como que a gente escolhe a maçã. Boa noite, boa noite lá, Laura, boa noite, dona Beia, tem um pé de jabuticaba, como fazer geléia menos ácida, eu fiz um pouco, mas ficou muito ácida. A gente, Fátima, não tem ainda, dentro do projeto, a geléia de jabuticaba, tá? Mas nós vamos ter futuramente. A jabuticaba, ela é uma geléia muito delicada pra fazer, principalmente zero açúcar, tá? A gente tem que fazer uma mistura com dois tipos de pectina, mais um percentual de jabuticaba e a gente tem que usar dois tipos de acidez também, tá? Porque quando a gente coloca uma fruta mais ácida, ela vai quebrar um pouco a acidez da jabuticaba, aí ela vai ficar no ponto certo, tá? É por isso que você não conseguiu, porque tem que estar tudo na medida certinha, tá? Verde pra madura. Muito bem! Verde pra madura, maçã. Qual maçã que eu posso usar quando tem... Qual maçã que eu posso usar nas geléias? Tem uma marca específica? Não. Você pode usar maçã Fuji, pode usar maçã Gala, eu sei que tem alguns estados que tem a maçã Pink. O que que é importante você saber quando você for comprar a maçã? Verde pra madura. Quanto mais verde a maçã tiver, mais pectina ela vai ter, melhor vai ficar a sua geléia e vai ter o maior rendimento. Então, presta atenção, verde pra madura sempre, tá? Ah, mas não sei o que, não tem não sei o que. Verde pra madura, comprou, tem maior rendimento, melhor textura da geléia e outra coisa, quanto mais pectina a sua geléia tiver, mais fluida ela vai ficar, mais perto da perfeição. Qual o valor de uma geléia? Depende, Laura. O pote de geléia depende, o valor da geléia você tem que precificar, depende da escolha da fruta. Tem geléias, pote de geléia que vende por 28 a 32. Se a fruta é mais barata, você vende com preço menor, precificando. Se a fruta é mais cara, você vende com preço maior, tá? Ah, tá. E a respeito dessa parte de precificação, você pode ficar tranquila que na semana lucrativa eu vou ensinar, tá? Vou ensinar você a precificar, tá? Custos de geléia. Tem um pé de pitanga, ensina a fazer geléia de pitanga. A gente vai testar, tá? Geléias que não tem, vai testar. A geléia de morango não fica ácida? Não. Geléia não fica ácida, gente. Só fica ácida quando você não sabe fazer. Por quê? Geléia, você tem que ter as medidas certas, certo? Dá a quantidade de... A quantidade... A fruta que você vai usar tem nível de acidez e tem nível de pectina e frutose. Você tem que equilibrar os três níveis. Aí você tem que aprender a fazer a receita. Você tem que aprender todo o processo. Participa da semana lucrativa, que a semana lucrativa vão ter aulas técnicas onde eu vou ensinar você a respeito disso, tá? Hoje o tema da live é a escolha das frutas, tá? Então, aqui a gente vai usar a maçã de verde pra madura, certo? E agora a gente vai falar do maracujá. Como que você escolhe o maracujá? Eu já expliquei pra vocês, vou explicar de novo. Aqui a casca lisinha, sempre lisinha. Se você for no mercado e encontrar o maracujá, tem que esperar a semana lucrativa, tá? A semana lucrativa começa no dia 4 do 3, na segunda-feira serão quatro aulas gratuitas. Então, o que eu recomendo? Primeiro que você entre no grupo do WhatsApp, que lá tem um mini curso disponível pra você que nunca fez uma geleia na vida e que quer ou que já faz algum produto artesanal e quer aprender a fazer. Inclusive, já pode digitando eu quero aí nos comentários que se você não está nesse grupo do WhatsApp, você tem a oportunidade de entrar agora. Você digita eu quero, você recebe o link aí na mensagem, no seu direct e aí você aperta e entra, tá? É facinho. Só escreve eu quero que você já entra. Quero aprender a fazer para a minha alimentação. Tá, é para fazer para vender, tá? Aqui não é, eu não ensino ninguém fazer para comer, tá? Se você quer aprender para comer, você tem que comprar de quem faz. Aqui, eu ensino as pessoas a fazerem para vender, para ganhar dinheiro, para se tornar independente financeiramente, para ter um negócio aí na cozinha da sua casa, tá? Esse é o projeto, esse é o propósito da semana lucrativa com geleia zero açúcar. Você ser dona do seu negócio, ser sua patroa. Isso, escreve eu quero. É só eu quero que você tem que escrever, tá? Escreve eu quero e você recebe o link aí no seu direct e você entra no grupo do WhatsApp. Lá tem um mini curso disponível para você, tá? Então, vamos lá no maracujá. Como você escolhe? O maracujá sempre com a parte lisa. Se o maracujá estiver enrugado, geralmente ele está velho e ele vai ter pouca polpa. O que a gente precisa? A gente precisa da polpa do maracujá e de uma polpa nova, de uma polpa brilhante e viscosa para que sua geleia fique bonita. Então, você vai primeiro colocar a mão e ele tem que estar pesado. Quanto mais pesado o maracujá tiver, mais polpa ele tem. E quanto mais a casca dele tiver lisa, mais nova é essa polpa e mais brilhante e viscosa vai ficar a sua geleia. Certo? Aqui é o jeito que você compra o maracujá. E agora a gente vai na banana. O que é a banana? Como que você escolhe a banana? Aqui vocês sabem. Vão escrevendo aí no chat. Está sem som? Está sem som? Ah, não. Eu acho que é o seu celular que está sem som. Então, dá uma arrumadinha nele porque o som está ok aqui. Tá? Não é daqui, não. Escreve eu quero se você quer entrar no grupo do WhatsApp. e isso daí é só para quem não sabe fazer geleia, tá? Se você já é do reino geleiro, não precisa entrar nesse grupo, tá? Porque isso aí é só para quem quer aprender a fazer geleia zero açúcar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escreve aí como que escolhe a banana de verde para madura. É como que escolhe a banana vocês que são geleiras. Como que é? De verde para madura. E como que é? Aqui tem que estar verdinho, né? Você tem que olhar essa parte da penca aqui. Ela tem que estar sempre verdinha. E geralmente a ponta, tá? Tá vendo? A ponta da banana ela tem que estar verdinha também. Se ela tiver um dedo verde já está boa, tá? Calcula mais um, dois dedos para cima assim, verdinha. Ela está boa. E o meio amarelo. A gente chama de verde para madura. Por que ela tem que ser de verde para madura? Porque a banana é mais consistente. Ela vai ter um nível de, um teor de pectina maior assim. E ela não vai ser aquela geleia que às vezes você faz a banana desmancha. Ela vai ficar com pedaços de banana porque ela está mais consistente e está com mais pectina. Sua geleia vai ficar mais viscosa e vai ficar com gosto maravilhoso. Porque a gente tem uma receita dentro do projeto que é a banana com cacau 100%. O cacau 100% ele é alcalino. Ele é um cacau puro. E a combinação do cacau alcalino puro com a banana de verde para madura a sua geleia fica na perfeição. Todo mundo que comer essa geleia vai ficar assim ó encantado e vai comprar com você de novo. Vai comprar mais, mais e mais. É para você vender. Para você ter um negócio na cozinha da sua casa mulher e fazer mais de 3 mil reais por mês. Tá? Banana e cacau 100% assim que você compra a banana de verde para madura. Essa é uma delícia? Fez sucesso? Essa ideia falando se ela tiver mais madura a textura muda. Muda. Tem que ser de verde para maduro. Amo banana com canela e nozes. Ah, é verdade. Uma coisa que a Denise falou é muito verdade. A gente tem também a geleia de banana canela e nozes. Que é espetacular. Realmente, Dê. Muito boa. Essa geleia maravilhosa vem de muito muito mesmo. E é uma geleia assim que explode, né? É explosão de sabor. Essa também tem dentro do caráter. Gente, vou contar agora para vocês. A pessoa fala assim, ah, o rendimento rende. A geleia de banana rende muito e melhora. O custo da geleia é desse tamanho que banana é barato, né? Custa a média de 2 reais o quilo da banana. Então, o pote de uma geleia dessa de banana com cacau, de banana canela e nozes, sai na média de 8 a 9 reais. e você pode vender aí por 32 reais. Você vai ter muito, muito lucro, tá? Qual que é o diferencial? O diferencial primeiro é você saber comprar a fruta. Depois, é você saber fazer a combinação do seu cardápio. Você tem um cardápio lucrativo com geleias que tem um custo mais baixo da fruta e geleias que tem frutas com custo médio. E aí, você faz esse equilíbrio no seu cardápio e você mantém uma constância de lucro o ano inteiro. É por isso que as geleiras ganham dinheiro. Ganham, ganham muito. A Denise aí, a gente conversou hoje à tarde, ela já faturou 14 mil reais com geleia. A gente tem geleira que fatura 12, 5, 8, 10 mil. É assim, é essa a média de faturamento. Por quê? Porque elas sabem montar um cardápio lucrativo e elas já aprenderam a fazer esse equilíbrio pra ter constância durante o ano. A banana tá barata, não tá cara não. 2,50, 3 reais o quilo da banana. Tá muito barato. Ó, até 5 reais tá barato. Se a banana tá 5 reais o quilo, você tem lucro. Não tá caro não. Melhor, ó, geleias dela, só que você tem muito lucro porque existe uma variação de fruta. Tem épocas que a safra da fruta, quando é a safra, o preço da fruta cai. Quando tá na entre safra saindo e mudando de safra, o preço da fruta aumenta. Por que que ela aumenta? Porque tem pouca quantidade. Toda fruta que tem pouca quantidade, o preço aumenta pra menos pessoas comprar e pra não faltar nos mercados. Isso é uma lógica, tá? Isso é uma prática comercial. Você que é uma pessoa inteligente, que sabe fazer o cardápio lucrativo, o que que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com sabores da safra, das frutas. Aí você vai ter sempre um preço baixo e constância no faturamento. É muito simples, né? Aqui no Rio de Janeiro, tá? Mas tá barato oito reais. Não tá caro, não. Tá? Oito reais, ainda você tem muito lucro, porque rende muito. Tá? Banana tá três e cinquenta? É, tá com preço bom, ideia. Muito bom. Minhas geleias não rendem. Ah, rende sim. Não rende, você tá fazendo errado. Tem que fazer certo. Tem rendimento, tem sabor de eleque, rende muito. Aqui no Rio de Janeiro, tá dez a banana. Pode ser a banana nanica, não precisa ser a banana prata, Miriam. A banana nanica é mais barata. Não tem, assim, especificação de banana. Compra o que tiver com o preço melhor, né? Tem que esterilizar os potes, tem que esterilizar o pote, tá? Lá dentro do projeto, ensina como que faz se você já é do reino. É, pode ser a nanica? Pode, pode ser a nanica. O morango também é de verde pra maduro, tá? É, isaura, de verde pra maduro. Aqui em Salvador, tá nove, tá barato, pode fazer. A banana tá dez. Gente, não é só a banana, tá? A banana é um exemplo. Você tem geléia de laranja, laranja tá três e cinquenta, você pode fazer laranja com especiaria. Agora, na Páscoa, você pode fazer laranja com chocolate, pode fazer banana com chocolate, você pode fazer abacaxi com chocolate. Lembrando que dentro lá do projeto geleira 5K, a gente tem trinta e dois sabores, trinta e dois. A gente só usa quatro no cardápio. Tem trinta e duas opções pra você fazer a sua geleia, certo? Então, não é você falar assim, ah, o preço de tal fruta tá caro, vai na fruta da safra, que tá com preço médio. Eu sei que eu tenho geleiras no reino que trabalham com dois sabores e faturam mais de 10 mil por mês. Isso vai da sua inteligência, isso vai do seu raciocínio lógico de você entender o qual é a safra da fruta e colocar no seu cardápio aquilo que te dá dinheiro, certo? E você aprende tudo isso dentro do projeto. Curso vitalício? Não, não existe curso vitalício, não, não é não. nem existe mais curso vitalício. Ó, gente, pra falar, pessoal perguntando de curso, eu não tô vendendo nada pra vocês, tá? Já vou deixar claro, essa é a semana de aquecimento e semana que vem tem quatro aulas gratuitas. Aproveitem a semana de aquecimento, aproveitem as quatro aulas gratuitas, que eu vou dar muito conteúdo pra vocês, você vai aprender muito comigo aqui, inclusive amanhã eu quero falar pra você que eu vou fazer uma receita, eu vou fazer uma receita de uma bolacha de chocolate na Páscoa que não vai no forno, uma receita inédita que não vai no forno, tá? Eu vou ensinar a vocês, é super facinho de fazer essa bolacha de chocolate que você pode vender e você pode dar de mimo para o seu cliente. Eu vou ensinar a você amanhã e se você estiver aqui na live amanhã e participar da live, no final da live eu vou te dar o pdf, tá? Uma bolacha zero açúcar, tá? Aqui é tudo zero açúcar, sem clorante, sem conservante, sem glúten, sem lactose, não vai no forno. Olha que lindo! Não vai no forno. Você vai fazer a bolacha e já vai ficar pronta, não é incrível? Você vai aprender ela amanhã, aqui. Uma bolacha de Páscoa que não vai no forno, não vai nem gastar gás. A pessoa fala assim, ah, mas eu vou colocar, vou gastar gás, o gás tá caro, acabou, você não vai gastar gás. Você vai aprender a fazer, a bolacha vai ficar pronta sem assar. Olha que beleza! Só aqui que você aprende isso. Custo zero pra você e dinheiro no seu bolso. Vai aprender amanhã, tá? Tá? Então, você aproveita. Essa semana de aquecimento, eu vou fazer uma receita amanhã e vou fazer outra na quarta. Essa semana eu tô animada, vou dar muita receitinha pra vocês aqui de produto zero açúcar pra você vender, ganhar dinheiro, pra você entregar de mim para o seu cliente. Você vai ficar sendo assim, conhecida aí na sua cidade, referência como uma mulher que faz produtos naturais, produtos que levam saúde para o seu cliente. participa da semana lucrativa. Recomendo que você não perca nem o dia. Vocês gostaram, né? Eu sei que vocês gostam de receitinha, então. Eu faço porque eu sei que vocês gostam. Ah, deixa eu falar uma outra coisa pra você. Mulher, pra você que tá aí que fala assim, ai, eu não tenho dinheiro porque a gente, né, já vê a pessoa falar. Eu sou caçadora de receita, eu vivo caçando receita aqui, ali, vivo nas lives, só quero PDF gratuito. Receita gratuita não te dá futuro, tá? Receita gratuita você não ganha dinheiro, já vou ser sincera com você. Eu dou essas receitas pra você, receita que você pode fazer, pode dar de mim para o seu cliente, mas não é isso que vai fazer você ganhar 10 mil. Não é isso que vai fazer você ganhar 3 mil. O que vai fazer você escalar é você saber fazer essa geleia aqui, ó, produto exclusivo que ninguém sabe fazer. Certo? Isso aqui, na primeiro dia, no dia 4, na semana lucrativa com geleia zero açúcar, eu vou mostrar pra você como que eu faço uma geleia perfeita de Páscoa, tá? Lançamento, semana lucrativa nova, geleia de Páscoa, na segunda-feira eu vou te ensinar. É isso, eu vou mostrar pra você como que eu faço, tá? Essa semana de aquecimento, eu vou te dar essas receitas pra você já ir fazendo e pra você ir sentindo como é fácil, como é prático trabalhar com produto zero açúcar. E outra coisa, antes que eu me esqueça, se você tá reclamando eu não tenho dinheiro, é mais um motivo pra você começar a fazer e ganhar dinheiro, tá? Porque ficar marmorando, ficar reclamando, não vai trazer dinheiro pra você. Ai, minha geleia não rende, ai, que não sei o que, não traz dinheiro. O que traz dinheiro pra você é você pôr a mão na massa, tá? E você fazer. Outra coisa, a gente vai disponibilizar, não sei se hoje ou amanhã, se você colheu no feed, talvez hoje, uma rifa. Como que é essa rifa? Essa rifa, ela tem 80 nomes e cada nome é por 10 reais que você vende. E a gente vai entregar o PDF pra você da rifa, prontinho. E o que que você vai dar de presente pro seu cliente? Você vai dar uma cesta com várias coisas que eu vou ensinar você a fazer essa cesta dentro do projeto. Eu tenho muitas geleiras que entraram no reino vendendo essa rifa. Você vai ter de 15, você vai ter, quer ver, ó, 7, 15, você vai ter 17 dias pra você vender essa rifa. Se você for muito esperta, as geleiras vendem em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Se você for esperta e inteligente, você pega essa rifa e já começa a vender que você vai vender 10 reais, hein, cada nome. o que que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai pegar, guardar esse dinheiro que você vai receber, você não vai gastar, não vai comprar produto da Avon, da Natura, não vai comprar potinho que fica largado aí que você não faz nada, você não vai comprar nada disso. Você vai guardar o seu dinheiro e vai esperar abrir as portas do reino e vai tentar conseguir uma vaga, tá? Porque você tem que tentar, porque muitas vezes você não consegue. mas você vai ser uma mulher que corre atrás e vai pegar essa rifa e eu não quero ninguém falando pra mim que não tem dinheiro, sabe por quê? Porque eu ajudo você. Eu tô disponibilizando essa rifa, só o que depende, depende da sua coragem, depende de você levantar a bunda do sofá e ir lá e oferecer isso aí pras pessoas. Só isso depende. E, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, se você tiver esse mínimo de iniciativa, Deus vai te ajudar e você vai ser uma geleira e vai ganhar muito dinheiro em 2024, vai receber muitos piques aí na sua conta, mas depende de você. É 240 gramas o pote, isso, 240, tá? Eu não tô sendo brava, não, e eu não tô sendo também delicada com você, eu só tô dizendo pra você que eu vou te dar a oportunidade, só depende de você. Agora, se você é uma mulher que fala, ah, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha de oferecer, eu tenho vergonha daquilo, você vai continuar no mesmo lugarzinho que você tá a vida inteira e as chances são de que, ó, você vai ver um monte de gente ganhar dinheiro aí, a gente vê, ó, agora mesmo um tanto de gente que entrou no projeto em janeiro, tem um tanto de gente ganhando dinheiro já, aí, ó, faturando muito dinheiro, tá no feliz, viajando, pegando dinheiro de geleia, viajando, indo pra Portugal, comprando carro, comprando casa, trocando carro, fazendo um monte de coisa e você tá aí no mesmo lugar, por que que você tá aí no mesmo lugar que você não se move, né, então você precisa começar a se mover que você vai ter oportunidade, essa semana e entre hoje e amanhã a rifa vai estar liberada. então você vai lá e vende a rifa é, né, Denise, ela corre, agora é só a chance vc, vc, se eu não sei vender a rifa, eu vou aprender nossa, amarra seus cabelos que tá com calor é, então mas eu não tô com muito calor, não sou marmiteira, sou marmiteira, não estou encantada com a geleia e vou fazer, muito bem, ó, gente, eu, quando eu quero o pdf da rifa que perdi, o pdf vai ser liberado hoje ou amanhã? eu não sei se vai ser liberado hoje ou amanhã se eu dar uma olhadinha no feed, é, que dia que você vai, hoje? amanhã? amanhã, tá, amanhã cedo vai ser colocado o pdf lá no feed, fica de olho aqui, fica de olho nos meus stories também, porque a hora que liberar eu aviso vocês, outra coisa que eu quero pedir pra você, compartilha essa live, viu, eu quero ver todas vocês compartilhando essa live, agora, vai dar 5 minutos pra vocês compartilharem a live, todo mundo que compartilhar a live, eu vou perceber que é comprometida e depois as comprometidas sempre tem um presente especial, vão compartilhando a live, vou dar 5 minutos pra vocês compartilharem a live e depois eu vou ver quem compartilhou, tem que ser comprometida porque aqui eu ajudo você e tem que ter reciprocidade, né, vamos compartilhar pro máximo de pessoas saberem que vocês estão aqui na live, já vai ajudar você pra vender a rifa, já, vai compartilhando a live, vou esperar 5 minutinhos pra você compartilhar, se você não tá seguindo aqui no Instagram, você me segue aqui no Instagram, que tem conteúdos riquíssimos pra você e vai ter, ó, daqui uns dias vai ter uma coisinha que eu vou fazer aí pra você que tá aqui seguindo no Instagram, você vai ser beneficiada por isso, então, siga aqui no Instagram, compartilha essa live, assista os stories todo dia, porque eu tô todo dia colocando conteúdos riquíssimos pra você, tô colocando um monte de dica, tem um monte de gente perguntando, um monte de coisa que eu tô respondendo tecnicamente, é praticamente um mini curso dos meus stories, então você olha todo dia, que tem muita coisa que você aprendeu lá, tá, só de você ler lá as perguntas, as coisas que eu escrevo, você já vai, ó, tá com nível de consciência muito elevado quando chegar na semana lucrativa. Agora, eu quero que você fala, agora eu quero que você escreva aí, que dia vai começar a semana lucrativa? Escreve aí que eu quero ver se você entendeu, que dia? Que dia que vai começar a semana lucrativa? No primeiro dia que eu vou mostrar pra você como eu faço geléia perfeita zero açúcar que vende no Brasil inteiro, que você vai, ó, nadar de braçada em dinheiro, receber muitos pics na sua conta. Que dia? Escreve aí, que dia vai começar a semana lucrativa? Dia 4, dia 4, vai, vou escrevendo. Que dia? Dia 4, vai. Dia 4, tá, vamos lá, eu quero ver. Dia 4, Júlia, escreveu errado, dia 4, na próxima segunda-feira, dia 4, dia 4, vamos ver, quero ver, eu tô vendo aí, todo mundo que tá escrevendo, hein, e tá aqui participando da live. Lourdes, dia 4, 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 às 19h30, ó, e se você não tá no grupo do WhatsApp, você tem que entrar, porque lá a gente vai colocar todos os recados, tem um mini curso pra você lá, gratuito, lá dentro do grupo do WhatsApp. É, Júlia, dia 4, é no YouTube, tá, não é aqui no Instagram, o link pra você assistir a primeira aula vai ser colocado lá no grupo do WhatsApp, tá, é só você apertar e você vai entrar na aula no dia 4, às 19h30, tá, dia 4, isso, se você não segue aqui no Instagram, mulher, segue, tá, começa a seguir, porque, ó, essa é a semana de aquecimento, semana que vem, a gente vai ter 4 aulas gratuitas, e se você perder alguma coisa, você vai ficar pra trás, tá, um monte de gente vai passar na sua frente, você fica pra trás, fica muito pra trás. Dia 4, dia 4, às 19h30, tá, vocês estão espertas, muito bem, e antes de eu encerrar a live, quero lembrar você, mulher, que amanhã, a gente tem 1h da tarde, eu vou conversar com uma geleira, que já faz mais de 3 mil reais com geléia zero açúcar, e ela vai contar pra você como que ela começou, e ela vai contar pra você como que ela vende, e como que ela ganha muito dinheiro, amanhã, a 1h da tarde, vocês não podem perder o depoimento, aí a gente tem a 1h da tarde, um depoimento, que eu vou conversar com uma geleira, maravilhosa, vocês vão amar ela, super simpática, e depois, às 19h30, nós temos o que? Aula mão na massa, a gente tem uma receita incrível, desse biscoito de Páscoa, que não vai no forno, inédito, biscoito de Páscoa, que não vai no forno, e quem, e só vai ganhar o PDF, quem tiver na live, tá? Se você não tiver amanhã na live, você não vai receber o PDF, não adianta você chorar depois, ai, não fui, ai, tava sem internet, não, dá um jeito, esteja na live, porque só quem estiver na live, amanhã, até o final, vai ganhar, tá? Se você não tiver, você não vai ganhar, e você vai chorar, porque é uma receita profissional, pra venda. Isso, amanhã, 1h da tarde, eu vou fazer, vou conversar com uma geleira, eu quero que vocês estejam comigo, e depois, às 19h30, nós vamos ter a receita mão na massa, tá? Nós vamos, a gente vai se ver muito, nós vamos nos ver duas vezes por dia, a semana inteira, praticamente, só quinta e sexta, que a gente, tem live só às 19h30, da quinta e sexta, e a gente vai se ver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e segunda, começa a semana lucrativa, no dia 4 do 3. Não, as 13h é difícil, pra quem trabalha, quem puder, tá? É, se você não puder, você vem das 19h30, mas se você puder estar uma hora, vai ser incrível, tá? Incrível, live da uma hora, amanhã, vocês vão ficar de boca aberta, ela vai contar pra você, como ela começou, e ela vai contar pra você, o quanto ela fatura, você vai ver o sorriso, no rosto dela, você vai ver a felicidade, que ela está, depois que ela começou, a fazer geléia, zero açúcar, e como ela vende, igual água. quem vai começar, a fazer ainda geléias, como vai ficar, na situação das rifas? Quem vai começar, a fazer geléia, é pra você, que vai começar, a fazer geléia, a rifa, pra você vender, depois que você vender a rifa, você vai entrar no projeto, e a hora que você entrar, eu vou ensinar você a fazer a cesta, pra você entregar pra pessoa que ganhou, certo? Que a pessoa vai pagar pra você, e depois que você terminar de vender, você vai dar o presente, tá? E você vai conseguir, é, fazer essa cesta, que é um valor muito irrisório, a rifa vai ser liberada amanhã, tá? Amanhã, eu vou postar nos stores, e vou colocar no feed a rifa, é só você apertar lá, que você vai receber o pdf, só imprimir e começar a vender, não quiser, não precisa nem imprimir, mostra no whatsapp mesmo, e vende, a receita da bolacha, é amanhã, tá? Não é hoje, tem que participar da live amanhã, pra você poder ganhar, tá? Tá de quarentena, pode vender pelo whatsapp, tá? Você não precisa ir pessoalmente, manda no whatsapp das pessoas, avisa que você tá vendendo, que é pra ajudar você e tal, tem todo, no pdf, vai tá tudo escrito, até ensino você vender a rifa lá no pdf, eu mostro pra você como você vai vender, tá? Eu entrego tudo mastigadinho pra você, é só você ir lá, pegar e fazer, que vai dar certo. Então, gente, agora a gente vai encerrar a live, tá? Eu já dei todos os recados pra vocês, espero vocês amanhã, uma hora da tarde, na minha conversa aí, com essa geleira, que é incrível, tá? Recomendo que você não falte, e eu espero vocês também, às 19h30, se você não entrou no grupo do whatsapp, se você ainda não faz geleia, é pra você, lá tem um mini curso, você escreve, eu quero e você entra, eu acho que tem muita gente que já entrou, se você não segue aqui no instagram, siga, não deixa de seguir, porque nessa semana, e na semana que vem, tem conteúdos riquíssimos aqui, só com esse conteúdo, você já aprende muita coisa, tá? Fica por aqui, que aqui vai mudar a sua vida. Beijo pra vocês, até amanhã, coraçãozinho pra vocês, que pegaram o tempinho da vida de vocês, estão aqui comigo, por isso que eu retribuo, amanhã vocês não percam, tem uma receita incrível, vocês vão ficar de boca aberta, uma bolacha de pasta que não vai no forno, só aqui vocês aprendem isso, amanhã vocês vão aprender, custo zero pra você, a hora que você ver eu fazer, você vai falar, não acredito, que eu não aprendi isso na minha vida, amanhã você vai aprender, não precisa nem ligar o forno, vai fazer, já vai sair vendendo, né? Amanhã, tá? Às 19h30. Beijo pra vocês, coraçãozinho, até amanhã. Fiquei com Deus.